Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? E enfim mano, a gente tá chegando aos 17 mil inscritos aqui, então dá aquela moral, dá aquela força Se inscreve aí e é nóis mano, já comenta um outro react tuqueira que a gente traga aqui E eu faço um convite também, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ no final Lá tem coisa foda bagarai mano, vocês vão ver eu participando com vocês, eu postando fotinho e yo, e oi, nóis Enfim, desculpa isso mano, e mano Yuri Black, mano Yuri, eu sigo o cara no Instagram, o cara é foda bagarai mano Eu curto muito o trampo dele, quando eu posso eu trago aqui, mas sempre tá saindo no canal, canal específico de react Meu Deus gente, desculpa, tô todo atrapalhando, canal específico de react, é o Nerd React Link tá na descrição, eu aposto que vocês vão curtir mano, tem tudo que é react Lá é só react mano, tu quer que eu faça react de alguma coisa, manda lá mano, manda lá que eu vou fazer, beleza? Enfim, já enrolei demais, a gente tá aqui no estilo, no estilo Eren TATAKAI! A Tycoon Titan do, melhor dizendo né, SHINGEKYO NO KAIOJEN Beat do SIJEN, uma pizzaria on fire né, já enrolei demais aqui pra ouvir esse rap Mas enfim, eu sei que tu deixou o like, eu sei que tu ativou a notificação que tá aqui em algum lugar né mano Sininho, vulgo o sininho, enfim, vamos lá pra esse rap no estilo Eren TATAKAI! Então bora lá, tela de react, e espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreve no canal então, bora lá! O que foi voltará a ser, o que aconteceu, de novo vai acontecer O que foi feito, de novo vai fazer, não existe nada de novo no sol pra se ver Do outro lado do mar, sua esperança que impera, deixa eu te contar, é só um pedaço de terra Nós achamos bons, com boas intenções na memória, eles não são maus, são o outro lado da história Amigo, senta aqui comigo, mas que cara é essa, tu tá tão aflito Uma sensação que tá correndo perigo, sinceramente me identifico muito contigo Um show de horrores, não vou correr, inversão de valores, veja como é ser você Esse raso do muro honra a memória, quando o laço já é outra história Eu voltou a muralha agora a casa cai, TATAKAI! 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 O que reflete você, sangrou, agora onde tá você vai ver? Eu sei, eu sei, do sol do cidador talvez, Angkor, mas uma guerra que se fez Sinceramente eu te entendo, Heine, ok, mas agora é sua vez Tá me dizendo pra eu não me transformar pelas pessoas inocentes, sim, isso seria uma falha Mas meu amigo, você não quis pensar nisso no passado, quando decupou aquela muralha Um show de horrores, não vou correr, inversão de valores, veja como é ser você Esse raso do muro honra a memória, quando o laço já é outra história Esse é o tua muralha agora a casa cai, TATAKAI! 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 Mano, que rap Bom, meio milhão, gente, é isso que define Cara, olha aqui, ó, deixa o like pro cara Pelo amor de Deus, se inscreve no canal do Yuri Black Cara, sensacional, o cara tem que Bater 500 mil inscritos de uma vez, mano Sensacional, não é Puxa sequismo, mano, eu curto O trampo dele, mano, eu sigo ele, acompanho ele nas redes sociais Principalmente no Instagram, então Yuri, segue nós aí E é sensacional, assim, ó, literalmente O mano, eu sigo tanto o mano Yuri quanto o mano Sidney lá, e eles me Segue, ó, coração pra eles, valeu aí Pessoal, se puderem ajudar Compartilhar meu canal, eu agradeço Mas enfim, eu curto a Fuma no trabalho Principalmente do mano Sidney com os beats dele, mano Que é o fazedor de hit Tá ligado? Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já comentem se vocês querem que eu traga O resto, né, dos Attack on Titan aí, do Mano Yuri, e é isso Peço mais uma vez, se inscrevam no canal A gente tá chegando aos 17 mil, dá aquela moral pra gente Enfim, mano, que é um canal só de react Link tá na descrição, que é o Nerd React lá Lá tu pode pedir o que tu quiser, tá ligado? Lá eu vou fazer Enfim, então, valeu Mano Yuri continua Mano Sidney é nóis Valeu, falouz e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.